Brasil pipoca dos cartões com mais um vídeo, BAM BAM BANCO INTERBRAZIL É aprovando várias pessoas hoje, nesta terça-feira maravilhosa Pessoal, veja só aqui, quem já nunca sentou o dedo aqui, hein pessoal? Solicitar a análise de crédito do Banco Inter, só pro meu menino, eu pedi 10 vezes, as 10 a manteiga derreteu Pessoal, eu vou dizer a você, viu? Se eu tivesse a conta do Banco Inter hoje, eu hoje não solicitava não A não ser se eu tivesse um extrato muito bom, ou um imposto de renda bom Porque aqui nega bastante, né? Às vezes é aprovado, mas nega muito A vantagem aqui, pessoal, é quando nós recebemos esse e-mail aqui, ó Que várias pessoas estão recebendo hoje Nosso amigo Fábio aí, escrito no canal do Telegram do Pipoco, ó Recebeu esse e-mail, aí sim Pessoal, quando chega esse e-mail aqui, nem vai lá no aplicativo só pra ajustar o limite É sensacional, né? Hoje o Banco Inter botou pressão, pessoal Hoje de manhã, à tarde também Veja nosso amigo Fábio, tem mais Ó, mais um aqui, ó Maurício, é, crédito pré-aprovado Quando tá assim, é só manteiga na vento gato Você só chegar lá e ajustar o limite de 500, de 1.000, depende do seu perfil, né? Tem mais? Pessoal, foi várias pessoas hoje, né? Recebeu esse e-mail aqui, outro, ó Francisco, parabéns, Francisco Parabéns a todo mundo que, 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 outro aqui, ó Adriano, ó, tudo hoje, ó, pessoal Esse limite aí, pré-aprovado É aumento de limite pra uns Outro é pela primeira vez, né? E é só manteiga na vento gato Agora, quando tá assim, ó Aí é complicado, ó, pessoal Quando tá assim Tem pessoa que já pediu 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 15 e vem Será? 15 não 10 e vem Que nem o meu menino E a manteiga derreteu nas 10, né? E depois chegou esse e-mail aqui pra ele E aprovado em 3.050 Então hoje O Banco Inter aí Botou pressão Você que não recebeu o seu ainda Fique de olho aí No seu aplicativo, pessoal No seu e-mail que digo Fique de olho no seu e-mail aí Porque a venda no aplicativo Chega a notificação Você vê o e-mail E vai lá no aplicativo Vai só ajustar o limite Aí é melhor do que Só ajustar o crédito pelo aplicativo Certo, pessoal? Confira o seu Olha o seu e-mail aí Parabéns, Adriano Parabéns, nosso amigo Francisco Parabéns, Fábio Parabéns, Amarice, né? E tem mais, viu, pessoal? Tem mais, só hoje aí O Banco Inter Botando pressão, né? Cada dia é um banco, né? Um dia é um trig, outro dia é o C6 E hoje é o dia do Banco Inter Aumentando o limite E aprovando com força aí Pré-aprovado Chega o e-mail Que a pessoa fica até, né? Emocionado Parabéns a todos vocês, viu? Fico feliz por você que estão recebendo E-mail aí de aprovação do Banco Inter Quem recebeu, comenta aí, viu? Fala lá no C6, ó Fala lá em Banco Inter E eu fiz lá a enquete A enquete do C6, né? E a manteiga derreteu 60... Eu perguntei Qual o melhor banco hoje no Brasil? C6, hein? Digital O pessoal tá dizendo que não, viu? Vou mostrar pra você aqui a enquete Já é, pessoal O que eu perguntei, ó O C6 Bank é o melhor banco digital hoje? Sim ou não? É... 38% de que acha é melhor E não 63% acha que o Banco C6 Bank Não é o melhor digital hoje do Brasil Ela manteiga derreteu, viu? Vou fazer uma enquete agora Entre o Banco Inter e o C6 Qual o melhor, hein, pessoal? Vamos ver o moído Enquete aí na comandada de YouTube Vote e diga aí Eu acho que tá pau a pau Banco Inter e C6 Bank Qual o melhor, pessoal? Hoje, pra crédito, né? Não vamos nem analisar as contas Bora analisar o crédito, né? C6 ou Banco Inter Veja aí e volta na enquete Aqui na enquete do C6 É... Pro C6 a manteiga derreteu 63% Acha que o Banco... O C6 Bank não é o melhor Só 38% que achou o melhor aí É... Mais de mil... Mais de mil e quinhentos Mais de mil e quinhentos votos Veja aí, ô Mais de mil e quinhentos votos Que votou aqui na enquete Eu pensava que o C6 ia dar lapada Mas a manteiga derreteu, pessoal Só 38% disse que o C6 é o melhor hoje, né? Pelo enquanto tá perdendo 68% Acha que não é o C6, né? Vamos ver com o Banco Inter Quem é o melhor, Banco Inter ou C6? Comenta aí, pessoal Na enquete aí E senta o dedo no lacre E dê aquele joinha maravilhoso Muito obrigado E até o próximo vídeo Veja o seu E parabéns a todo mundo Sendo aprovado aí no Banco Inter Hoje Terça-feira 21 dia De quê? De setembro de 2021 Vamos pra frente Porque atrás vem gente Querendo pegar a gente E até o próximo vídeo Você que comenta aqui embaixo Muito obrigado E até o próximo vídeo O PIPOC Dos cartões sem venha dizer Enrolação, botando pressão